Tudo bem, de vilão, perdido no cântico que o locomotivo fez, tudo bem, ainda não, a gente vai... Fala pessoal do YouTube, beleza? E quem que falou é o Arthur? Vou te dar pra vocês mais um vídeo de ETS2 aqui no canal, hoje, mano, estamos aqui novamente numa rota do Brasil E como prometido, eu tô também com essa energia 420 pra poder fazer aquela viagem que eu tinha dito no vídeo Que eu personalizei ela, que é pra fazendinha do Fenocobre, então eu vou sair da fazenda do Marciano, né, da fazendinha Pessoal, fazenda Marciano, vamos sair daqui, passar por toda a terra de terra, dar essa voltinha pra cá, descer Passar por todo esse caminho vermelho, mano, fazer essa volta nesse bocadinho aqui E entrar na primeira entrada, depois do postinho aqui, né, pra fazendinha do Fenocobre, é uma fazenda muito louca E eu quero ver como esse cana vai se sair Porque nós estamos, olha só, com uma carga de dinamite de 21 toneladas Então, mano, vamos que vamos aqui Mais uma viagem numa rota do Brasil E como prometido, temos aí, né, mano Então, vamos lá Vou com a primeira laxa aqui E meter bravo, beleza Estamos, olha só, com uma carga de dinamite de 21 toneladas É... e vamos que vamos Dejei na cidade de... É... Tataquatiringa, né Porque essa fazendinha do Fenocobre Ela é pra cidade chamada Tataquatiringa Né, até Tem ali, pra quando você tá fazendo uma viagem Para a fazendinha dele Tá Tataquatiringa fazendo Fenocobre, né Então, digamos que fica um pouquinho a passada de... de Catanduva, né E a cidade chama Tataquatiringa, né Na mesma cidade, é mais uma fazenda mesmo, beleza Onde... a localização dessa, né Então, mano, eu até aproveitei aqui essa parte de cima Pra gente tirar a fotinha pra cá pro vídeo, né Ficou top, mano Enfim, vamos que vamos Agora a regra da fazendinha E o seguinte Ontem, mano, na verdade Era um dia que eu gravei o vídeo Personalizando esse cana aqui Mostrando pra vocês Eu, depois de ter terminado de gravar aquele Eu já comecei a gravar O vídeo É... Como é que esse cana aqui Sai no dessa fazenda Então, não é a primeira vez que eu tô passando por aqui Eu já tô mais ou menos ligado em como que é E é bem da hora, mano Só que eu também descobri aquele vídeo Eu não... eu não vou passar pra vocês Porque eu já tava meio cansado, tá ligado E aí eu falei Não, vamos deixar pra poder fazer um vídeo um pouquinho mais detalhado, né Tava todo cansado Era sexta-feira já Enfim, eu tava cansado Falando coisa com coisa Eu nunca falo coisa com coisa, né Mas lá tava o extremo, então Eu acabei escolhendo aquele vídeo Eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais bem feita Sabe que aqui tudo ali muito bem feito Nada é pelos coco Tudo bem feitinho Tudo murido Tudo maravilhoso Então, gente, vamos que vamos Dinamite aqui E eu acabei trocando a carga, né Que vocês viram aqui no vídeo Que eu personalizei nesse cana aqui Eu tava com um bitrem Beleza? Um bitrem de... Carvão Era 42 toneladas Mas eu acabei trocando Eu achei que o conjunto tinha ficado legal Mas eu tava combinando tanto, beleza? Então eu acabei colocando essa carga aqui Eu acabei trocando, né Peguei essa carga lá em Araraquara E aí eu acabei trocando E tô aqui Saindo da fazenda que você não cobra, né Eu só dei um Goto, né Goto é um comando E dá pra você fazer o TTS-2 E aí, mano Eu já vim aqui pra Catanduva, beleza? Aí sofreu com força, hein, mano Cê é louco Tá vendo? É tudo tortuosa As estradas Tudo Cheio desses níveis cabulosos aí Então, mano É muito show, velho Olha que da hora Tem umas passas também Que é meio esburacada Vocês vão ver Tem uma pontezinha lá, mano Que parece Ponte muito louca Parece que a ponte tá mal feita Mas não é que tá mal feita É que a ponte é difícil mesmo de passar, mano Parece que você bate A ponte é toda Essa ponte aí, ó Vai sair batendo Ela quebrando tudo Então eu vou ler, vai Olha lá Já morreu Tá vendo? Nem passando Dá uma resinha Dá pra não ter problema aqui E vão vir um pouquinho mais esbalado, né Essas partidas assim Que a gente não tem muito o que fazer Porque é realmente muito complicado, né É uma ponte Ela é toda Ela é toda Uma ponte Como que eu posso explicar? Ponte de madeira, né Então É aquelas pontes bem Bem sinistras, né Qualquer coisinha Ela já bate Eu nem que ficar esperto Porque é uma pontezinha Traiçoeira, véi Mas enfim Vamos que vamos Deixei na fazendinha Do que não cobra Não sei se vai dar pra fazer tudo Nesse vídeo Como eu havia dito pra vocês, né O mapa tem uma escala Um pouco diferenciada Uma escala É Acho que é um por três, né Que eles falam É uma escala diferente, né Então bora um pouquinho mais Pra você sair de um lugar E pro outro Opa Então Acaba que é mais demorado mesmo Mas de qualquer forma Eu achei isso muito legal, né Dá pra simular Bastante aí E isso é bem show Tá certo? Então vamos que vamos Meter pressão aqui Nesse canal de 420 E uma alteração também Que eu fiz no caminhão, gente Aqui no vídeo passado É No vídeo que eu fiz É Mostrando ela Eu tava É Tava com o defletor Eu acabei tirando o defletor Pra tomar diferenciada mesmo Não ficar igualzinho Igual eu tava naquele vídeo, né Então simbora Olha os caras Tão fazendo cagada aí, né Já postei no fura de mão, né Mano Porque senão o caminhão não sobe Já volta ali Digamos que 21 toneladas É bastante coisa, né Vem Vamos com o caminhão De 420 cavalos É Se tem fura de mão Não sobe E quase que não subiu Até com fura de mão, né Ela perde a rotação Muito fácil, né Beleza Tá liberada aqui pra gente Já podemos sair vazados Daqui, né Opa Então galera Se você tá curtindo o vídeo de hoje Você curte o meu vídeo Curte o meu canal Cara Eu peço a você pra que Deixe o like no vídeo Se inscreva no canal Ative também As notificações Pra você receber uma notificação Sempre que eu soltar um vídeo novo Beleza Os novos aqui todos os dias Não sei se vai prevalecer, né Porque eu tenho Algumas coisas mesmo Que você vai dar pra continuar Fazendo vídeo todo dia É muito trabalho, tá Muita coisa E eu não sou estudo Eu tenho aula de música Às tarde Na segunda, na quarta Eu estou de três horas Eu estudo de manhã Terça e sexta Eu tenho aula de tercôndor à noite Então gente É muita coisa pra mim Eu não sei se vai Eu vou continuar fazendo vídeo Todos os dias Mas de qualquer forma É... Por enquanto, né Ainda não foi nada definido Eu acho que mais Por uma ou duas semanas Acho que vai dar pra continuar fazendo Mas depois eu não sei Porque é muita coisa Estou no sétimo ano e tal É um ano complicado Tem que estudar bastante Mas enfim, né Vou aproveitar quando é tempo Aproveitar enquanto é Pra fazer vídeo todo dia Beleza? Mas, vamos lá Agora, vamos pegar aqui a rodovia E agora eu vou Simplesmente entupir Entupir, entupir Essa ideia Eu vou Colocar um peso Tá ligado aqueles... Aquelas pedras, mano? Irineu Você não sabe nem eu Vou colocar em cima Uma rocha Aquela rocha bem cabulosa, mano Vou colocar em cima Uma aceleradora aqui agora Vou pisar Até eu fundir o cabo, mano Chama a polícia Chama a polícia Eita porra Agora eu vou tentar acelerar E fica show, beleza? Outra coisa, gente Essa carga aqui Ela faz parte do pack de rebotes Do Cave Game, beleza? E por incrível que pareça Estava funcionando O ETS2 Aqui no mapa Oro do Brasil É uma coisa bem complicada De funcionar Pack de carga Assim Já tem cem vários E um deles funcionou E por milagre de Deus Esse aqui funcionou O pack do Cave Game E eu pego muito legal Então tem 32 cargas que tem Então não dá pra se divertir bastante Como o mapa infelizmente Não tem cargas próprias O mapa não vem com cargas Adicionais Não vem com cargas Junto com o mapa, né? Eu acabei ativando Esse pack do Cave Game Game E funciona perfeitamente, beleza? Então isso é bem legal Eu até tava dando uma olhadinha É no Facebook do Mapa Rocha do Brasil Da página do Facebook do Mapa Rocha do Brasil E eu acabei percebendo, né? Que Houve uma postagem lá Que o Wagner Marciano Falou assim Que vai dar uma olhadinha E vai ver Se consegue colocar algumas cargas Algumas cargas Próprias do mapa, né? Tá desenvolvendo algumas aí Isso é bem legal, né? Agora chegando aqui na cidade Como você sabe O mapa Rocha do Brasil É bem pesado É um mapa que tem muita coisa pra carregar É muito É muita É muito detalhe Então acaba dando essas travadinhas mesmo Eu li que agora o jogo foi congelado Eu continuei falando E o jogo tava congelado O jogo não chega a crachar É só um travamento mesmo Porque É muita coisa pra vaca de vídeo carregar, né? Então Olha só Dá umas travadas mesmo Mas Faz parte, né? Faz parte Eu tava até Eu sempre olho, né? A parte do Do Facebook do Rotas E de outros mapas também Pra ficar sabendo de tudo Entendeu? Vai vir pro game, né? Sempre tô ligado aí Eu tava até falando Vai dar uma olhadinha Nessa questão da otimização Que é meio complicado mesmo Não tem muita coisa pra carregar É muito detalhe Então fica difícil de ter 60 fétios constantes, né? Quando você tá mais É... Quando você tá Agora, por exemplo, nessa rodovia É bem tranquilo Você consegue 45, 50 fétios É 60, é quase impossível, né? Mas quando dá Pega bem É de boa Mas enfim, gente Otimização É uma coisa que tem que ser levada a sério mesmo Mas O mapa é muito legal Tá muito bem feito Então a gente não pode deixar É... A gente pode ficar falando só de otimização Ficar prezando Entre aspas O mapa Só pra otimização Temos que pensar também Que é um mapa muito bem feito Um mapa muito legal Eu gosto bastante dele Inclusive eu ganhei no sorteio Do mapa, né? Que ele fez lá O Wagner, né? Ele fez um sorteio No canal dele Acabei ganhando esse mapa aqui E tá aí, né, mano? Eu queria subir de uma Passar com essa repista aqui Que é um pouco mais Liberada, né? E outra coisa Temos que também Levado em consideração Que esse pack de Rebox Do KevinGamer Deveu um pesadinho, né? Vamos falar a verdade aí Que é um pack Um pouquinho pesado, né? Vamos falar a verdade aí Estou até testando ele No mapa de estradas do Brasil Ele é um... O nome de estradas do Brasil É uma... Que assim Ela é bem pequena Então acaba que É bem leve também, né? Essas tempestras constantes Mas depois que eu coloquei O pack do KevinGamer Meu Deus, mano Eu peguei 45 frames E foi o máximo, né? Então Quando você tá sem o pack É os travados Tipo assim O jogo ficar congelado E depois de se travado Com 5 segundos Travado Isso não existe, né? É mais vezes por conta Do pack É um pouquinho pesado Do KevinGamer aí Mas Tamo junto E agora Vou aproveitar Que eu tô aqui De uma estrada De asfalto Pra deixar você Que eu cheiro um pouquinho Mais do som No motor desse caminhão E eu gosto mais do game Também daqui a pouco Eu vou até comentar Fechou? Tamo junto É nóis E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí E aí